Rapaziada, Mbappé 99 virou obsessão. E olha só, o Paedo Vascão tá aqui. Vou trazer inclusive ali pro time, vai deixar o ataque livre aqui pro Mbappé 99, já deixa o like e se inscreva no canal porque a gente quer ele. O cara sonha com o Mbappé 99, mas olha os atacantes que aparecem, né? Só cara mais ou menos. Eu vou pegar aqui o Deulofeu, era um mito lá no FIFA 18, 17, no modo carreira. E aí, pera lá, Forlan Foots e o Garrincha 98. A parada é o seguinte, normalmente eu escolheria o Garrincha, porque ele é muito brabo, mas muito brabo. Mas como eu não testei esse Forlan, eu vou com ele, tá? Foi mal Garrinchinha, foi mal. Mais um meio campo ofensivo, temos aqui mais ou menos. Vamos de Aoyouran pra dar uma velocidade pra esse meio campo. O pensamento é só no Mbappé 99, só que agora só na reserva a gente vai conseguir ele. Guardado 77, mais um volante que vai aparecer aqui. Philips, vai? Foi mais ou menos isso aqui, né? Foi bem mais ou menos. Quem sabe a Zaga aí compense esses volantes aí, mais ou menos. Blank é o primeiro, tem Ferdinand também. Cara, vou de Blank. Poderia vir o Ferdinand, daí a gente teria dois zagueiros excelentes. Mas vem aí o Giroud Tomori. Tomori. É, vai ser ele. Já na lateral esquerda, um Davis level up ia cair como uma luva. Tudo bem. Ashley Cole tá show. Na direita poderia vir um Carvajal, né? Futs. Não vem, mas vem o Zahack também, é brabíssimo. A Zaga realmente tá boa, tá? A Zaga deu um... Deu uma melhorada nesse time. Agora vamos ver o goleiro. Temos o Schumacher, temos aqui o Ryan. Esse cara aqui, Bono, Lopes. É, vou pegar o Soria pelo entrosamento. O time tá legal na Zaga, mas a gente precisa melhorar muito o meio campo e o ataque. Temos um Futs por enquanto, que é o Forlan. E agora vamos pegar o Alisson. Acho que o Alisson seria interessante ter ele por aqui. A gente bota ele no time titular. Hum, aqui é indescartável, rapaziada. Não vou pegar o Molina porque ele tem uma cartinha Tots. Vamos que vamos, vamos que vamos, Bruniei. Melhora, vai, melhora isso aqui. Opa, Varane 94. E aí eu pergunto pra vocês, eu preciso melhorar minha Zaga? Eu vou pegar ele porque, mano, não tem muito o que fazer aqui, né? A gente tá bem de lateral, a gente tá bem de zagueiro. Vamos pegar o Varane. E aí a gente faz essa troca aqui, ó. Agora meio campo é uma faixa do campo que a gente precisa melhorar. Principalmente o volante. Aqui vou pegar o Neres. Deixa ele guardadinho aqui com a gente. Vamos que vamos. Temos o primeiro volante. Temos o primeiro volante brabo. Kims de 96. Não vai ganhar entrosamento, mas ele põe respeito ali. É um baita jogador. Meio campo ofensivo. Hum, aqui foi péssimo. Aqui foi péssimo. Eu vou pegar o Donovan. Deixa ele. Dá pra usar ele de meio campo ofensivo. Meu Deus do céu, não faz isso comigo. O homem apareceu. O homem apareceu. Mbappé 99 com o Coutinho 96. Rapaziada, o homem apareceu. O Coutinho tá aqui. Mano, se aparecesse o Mbappé e depois o Coutinho ia ser perfeito. É o que a gente precisa. Mas o Mbappé 99 chegou. Tá, vamos lá. Vamos ver a cartinha dele. Nossa, o que é isso, mano? Que semana época de draft no canal. 5 de finta, 5 de perna ruim. Dedicação alta no ataque. Ele joga de ponto esquerdo e SA também. O ritmo é cravado, 99. Finalização quase cravada, 99. Condução, 99. Físico, 87. Passe, 92. Firula. Jogador consistente. Chute, trivela, driblador técnico, drible em velocidade. Poderia ter um chute colocadinho também, né, Doni? Mano, com certeza vamos com ele. E aí ele entra lá na frente. Coisa linda. Coisa linda. Aquele Coutinho ali também ia ser muito bom, manos. Ia ser maravilhoso. Tá, o que aparecer agora é lucro, hein? Apesar de eu estar com o Paia ali no meio campo, e é 87 só, não tem muito o que reclamar. A gente tem o Mbappé, 99. Ó, mandou um Tati aqui que é bem mais ou menos, né? Mas vamos escolher ele. Faltam três cartinhas. Vai, Doni. E manda o Coutinho de novo. Não vai mandar, né? Não vai mandar o Coutinho, gente. Que triste, mano. O Coutinho ia cair muito bem nesse time aqui, mano. Bora. Tem o Havertz. Mertens. Meio campo interessante. E tem o Mukhtar também, cara. Dá pra fazer uma loucura e botar o Mukhtar de meio campo ofensivo, hein? É isso que eu vou fazer, acredito eu. E pra fechar esse time do Mbappé, 99. Olha, tem o Nunes aqui. Tem o Ransdale. Vamos de Nunes. Ficou só 92 de classificação. Não ficou um dos melhores times que a gente montou, mas a gente tem o Mbappé, 99. Então tá muito bom. Tuchel vai ser nosso treinador. Foi o treinador que mais ajudou aqui. E aí temos o resumo do nosso draft, né? Vai com o Mbappé, Kimmich, Varane e, é claro, a estrela é o Mbappé. Nosso adversário tá com um time legal. A zaga tá boa, né? Olha o Ginolai aí. Olha o homem. Vamos lá. Tomara que a gente tenha sorte. Já a bola pro Mbappé na corrida ali. Foi desarmado. Olha a girada do Forlán. Que isso. Rapaz do céu, o Forlán agora foi o centroavante nato, mano. Ele aguentou no corpo ali, no corpo. O zagueirão girou e soltou uma bazuca no canto. Mbappé já jogando muito, hein? Que bola. Philips perdeu. O Aê tá jogando bem, tá? Só foi falar. Foi desarmado na hora do cruzamento. Esse Benzema é brabo. Tem que chegar. Hum, perdeu no corpo. Vamos tomar. Não pode ir na mola com esse Benzema aí, mano. E o Blanc tava na bola, mas perdeu no corpo ali, né? Vacilou ali no bote. Era pra chegar dividindo e decidir a jogada. Ele deixou o corpo. Aí, perdeu. Tudo igual. Boa. Aí, ó. Orando na velocidade. Forlán. Tentou de novo. Botou aqui. Paiê. Fez a festa. Que isso, mano? Olha o Forlán. Que isso, mano? O Forlán faz uma girada ali. Que é um absurdo. Vamos lá. Esse canteio. Olha o Forlán. Cabeçada pra trás. Se tivesse alguém lá, né? A bola ficou com ele, mano. Tava aqui pensando e já saindo correndo com o Mendia ali. Ele consegue fazer a tabela. A bola chega. Meu Deus do céu. A bola pro Forlán. Olha o Forlán. Nossa. Se faz. Rimbabé. Não. Tudo bem. O Paiê do Bascão faz. Rimbabé perdeu. 99, tá? 99. Mas o Paiê faz. 2x1. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos tomar. Blank. Uh. Na hora. Ah, não. O Juiz deu pênalti, mano. Inacreditável. Não foi pênalti nunca. Que isso, mano. Pênalti aonde? Cara, foi muito na bola. Foi muito na bola, mano. Foi muito na bola. Ah, tá de sacanagem. Foi muito na bola, mano. Não é muito. Juizão vacilou legal, velho. Entrou Mokhtar, hein. Espera aí que ajude a gente. Boa. Opa, segurou lá, hein, Juiz. Aí não foi pênalti? Tá bom, né. Colou eu, né. Mbappé. Ah, não. Cara, o Mbappé 99 não tá fazendo gol. Mbappé 99 você tem que fazer gol, mano. Aí tudo bem. Muito cara tava lá. De novo, o Mbappé perdeu. Alguém tava pra conferir. Boa, Mbappé. Cruzou. Que bola. Voltou pra ele. Cabeçou pra trás. Ele tá um ótimo zagueiro, né. Ele é brabo, mano. A velocidade ele é um monstro. Tá, ele ganha fácil. Agora, se tu com azar com ele aqui, é absurdo. Meu Deus do céu. Lá vem ele de novo. Sem comentários. Eu faço, ele faz. Eu faço, ele faz. Mbappé. 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 Aí o Mbappé faz. Mbappé não faz, mas o Mbappé faz. Tá tudo bem. 4x3. Que bola do Mbappé, hein. O Mbappé agora preparou direitinho, mano. O Mbappé só tomou uma pancada. Sem chance pro goleiro. Bola pro Mbappé. Mas a bola não foi boa. Mbappé brigou. Ai, Mbappé. Rapaz, o Beller não foi. Ai, mano. O FIFA. Eu juro pra vocês que eu pertei o botão de passe. Pro Blanc cortar. Ele simplesmente errou o passe. A bola passou por cima do pé dele. Sei lá o que aconteceu, mano. Ah, velho. Era pra gente tomar o gol, né. FIFA me ama. Cara, que desânimo. Nesse gol aí agora, hein. Bola no pé do meu zagueiro, mano. Tá doido. Faz o gol, vai. Tamo na frente de novo. Ele vai empatar? Será? Será que ele vai empatar de novo? Aí, o Rando deu uma dançadinha. Escantei. Vamos, vamos, vamos. Vai, Forlã. Faz o gol, Forlã. Cabeçou mal. Mbappé. Mbappé. Ah. Eu ouvi um aleluia. Ele tirou a zica do gol, finalmente. Pô, Mbappé 99. É isso que a gente espera de você. É isso. Bateu lindamente. Quase que ele perde ainda, mano. Lá vem ele. Vai dar pênalti, juiz. Para, né? Consigo escapar. Só atirar. Voltou pra ele. Voltou pra ele. Boa. Mbappé. 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 Pronto, Mbappé. Pra matar de vez. 7x4. 7x4. É verdade que depois que o Miktar entrou, nosso ataque melhorou bastante. Bola pro Mbappé. Zagueiro foi bem. E acabou. 7x4 com o senhor Mbappé 99 no time. Ele perdeu o gol. Mas foi importante também. Agora esse cara aí entrou e realmente mudou o patamar do time, né? Miktar. Mas olha só como a gente deu uma amassada forte. 16x6. E o FIFA tava ajudando ele demais, tá? Demais. O Forlan fez um gol e deu duas assistências. O Mbappé fez dois gols e deu uma assistência. O Miktar aí fez três gols e o Paier fez um gol. O melhor da partida foi o Forlan. Com nota 9.2. E o Mbappé também teve nota 9.2. Dupla de ataque, então, sucesso. E é isso. Conseguimos mais uma carta que a gente tanto sonhava. Tamo junto e até mais.